Boa noite, glória a Deus, minha família. É bom estar em casa. Obrigado por esperarem por mim. Eu esperei o dia inteiro para ver vocês hoje à noite. Eu não sabia que eu era tão importante para o Brasil. Todo o governo veio me ver. Eu estou em casa. Vamos segurar as mãos uns dos outros. Jesus disse, Aonde duas pessoas concordarem e tocarem, E a eles concordarem sobre qualquer coisa na terra, Será feito de acordo com o Pai, Que está nos céus. Então vamos concordar esta noite. Vamos segurar na mão e tocar no outro e concordar. Para que algo bom possa acontecer. Vamos orar. Pai, eu te agradeço esta noite Por nos trazer juntos. Obrigado por me trazer aqui. Com os teus cidadãos. Nós esperamos que tu fales a nós. E também nos transforme. Em renovar as nossas mentes. Muda a nossa maneira de pensar. Nos dá a mente de Cristo. Para que possamos crescer. E progredir. E crescer. No conhecimento da tua revelação. Ensina-nos esta noite. Pelo teu Santo Espírito. Pai, tu sabes que eu não posso ensinar. Então eu vou falar. E tu vais ensinar. Porque o teu Espírito é o que ensina. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Não nos desafie. Mas muda-nos. Transforma-nos. E nos faz como tu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um grande aplauso a ele hoje. Aleluia. 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 Deus é bom. God is good. You may be seated. Podeis-os assentar. Eu quero agradecer ao vosso maravilhoso pastor. Em me perseguir. Ele foi ali a Bahamas. Para me convencer a vir. Ele foi aos Estados Unidos. E ele me encontrou novamente. Convincing me to come. E ele me convenceu a vir. E então ele me ameaçou. Então eu vim. E esta não será a última vez. Eu sei que vocês já estão esperando por um período de tempo. Então vamos entrar aqui na Palavra de Deus. Vamos abrir as Bíblias no livro de Mateus no capítulo 4. Eu quero falar convosco a respeito da única matéria. O assunto que Jesus falava. Aqueles que são pastores. Eu te encorajo a tomar notas. Fazer anotações. E aqueles que são mais inteligentes que os pastores. Eu também quero que você anote. A coisa mais importante na vida é o entender. Por favor escrevam isso aí. Obrigado. Deus te bem-vindo. Obrigado. Deus te abençoe. O que é mais importante na vida é o que? Qual é a coisa mais importante na vida? Mais alto. Mais alto. Outra vez. Mais uma vez. Mais alto. Muito bom. Entender. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Versículo 7. A coisa mais importante na vida é entender. 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 Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Versículo 7. E versículo 7. Diz o seguinte. Wisdom is supreme. O conselho da sabedoria é. So get wisdom. Nós temos que receber a sabedoria. But if it costs you all you have. Se é tudo que você tem. Get understanding. Você tem que ter o entender. Interessante. Interessante. Se custa tudo que você tem. Deus diz para você adquirir o entendimento. Knowledge is good. Conhecimento é bom. Wisdom is good. Sabedoria é bom. But if it costs you all you have. Mas se você é necessário dar tudo que tem para adquirir. Get understanding. Você tem que adquirir o entendimento. Por quê? Porque quando não entendemos. Um mal entendido pode ser aceito como entendido. O que é o entender? Conhecimento é informação. Sabedoria é aplicação. Mas o entender é compreender. Conhecimento é informação. Você pode ter o conhecimento e não entender. Sabedoria é aplicação. Você não pode aplicar aquilo que não entende. Então você vai aplicar a má informação. Então você vai aplicar a má informação. Então o entender está no meio. Entender está no meio. É a coisa mais importante. A parte mais importante. A ignorância. É o oposto do entender. E Deus diz. O meu povo. É destruído. Por causa da ignorância. Entenda. Entenda. Eu estou convencido. De que a igreja está sofrendo. Do mal entendido. Por causa do mal entendido. Entender. É possível apenas. Quando você capta a verdade. Verdade. Até que você entenda a verdade. Você nunca pode ser uma pessoa livre. Você vai estar escravizado por causa da ignorância. Você vai ser um prisioneiro da confusão. Por que é que entender é tão importante? Porque o mal entendido. Pode se tornar uma verdade para ti. Você pode gastar 50 anos. Trazendo o mal entendido como uma verdade. Entender. Entender. A minha pergunta esta noite. É uma pergunta simples. Será que nós entendemos a ideia de Deus? Será que entendemos a mente de Deus? Será que entendemos a visão de Deus? Será que entendemos a visão de Deus? Será que entendemos o propósito de Deus para a raça humana? Será que entendemos o propósito de Deus para a terra? Será que entendemos o propósito de Deus para a terra? Será que entendemos por que é que Deus nos criou? Será que entendemos por que é que Deus nos criou? será que entendemos porque Deus nos colocou neste planeta? Será que entendemos Deus? Será que entendemos o plano original de Deus? Será que entendemos o alvo original de Deus? Será que entendemos a paixão de Deus? Será que entendemos? A fundação, o fundamento do entender é a ideia Todos digam ideia Escreva a palavra ideia aí Eu quero que todos os jovens me ouçam cuidadosamente Ideia Não há nada na Terra mais poderoso do que a ideia Tudo que existe hoje já foi uma ideia O sapato que está nos seus pés era uma ideia A roupa que você está vestindo foi uma ideia A cadeira que você está sentado também foi uma ideia Este prédio aqui também foi uma ideia Na mente de alguém Tudo aqui neste lugar era uma ideia Ideias São fundamento da criação Ideia O que é uma ideia? A ideia é um preceito Todos digam comigo preceito Escrevam aí por favor Preceito Esta palavra está toda aqui na Bíblia Preceito Mas nós não vemos isto David disse a Deus Ensina os teus preceitos Mostra-me os teus preceitos Eu quero conhecer os teus preceitos Ele não disse Mostre os teus conceitos Preceitos Preceitos São ideias O que é uma ideia? O que é um preceito? Original thought É um pensamento original Escrevam aí Ideia É um pensamento original David disse Ó Senhor Ensina-me os teus pensamentos originais Eu quero conhecer O que as tuas mãos têm feito Ou quais foram os teus pensamentos O pensamento ele precede a ação Quando alguém age Já é tarde demais Gênesis capítulo 1 Não são os pensamentos de Deus São as ações de Deus Ele está criando as coisas Os céus A terra As plantas Os animais As árvores Ele já está criando Pergunta Por que? Quais foram suas ideias Que o fez criar o planeta? Por que ele criou as plantas e os animais? David diz David diz Eu quero conhecer os teus pensamentos originais Ideia Preceitos Aleluia Aleluia As ideias estão na tua cabeça Você não pode ver uma ideia A ideia é um pensamento original Os teus sapatos começaram na mente Na cabeça de alguém A tua cabeça começou A tua casa começou na cabeça de alguém Arquitetos Tudo que existe Foi invisível primeiramente Um preceito Uma ideia Aleluia Aleluia A palavra ideia É a palavra na Bíblia Logos Logos L-O-J-O-S Logos Logos Em João capítulo 1 Versículo 1 No princípio No princípio Era o verbo Logos Logos E o verbo estava com Deus Ou a palavra estava com Deus Logos Logos E a palavra era Deus Logos Todas as coisas Foram feitas Por Logos Eu te disse E a palavra se tornou carne Logos Logos E Deus chamou Yeshua E Deus chamou Yeshua Jesus Logos 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 Se você quer saber então o que Deus pensa Você tem que estudar Jesus Ouvir a Jesus Assim como o homem pensa, ele é Então o que Jesus fala São os pensamentos originais de Deus Um pensamento É também uma palavra silenciosa Está na tua mente Mas quando você pega um pensamento E você expressa através de uma palavra É chamada palavra Uma palavra É um pensamento exposto Uma palavra É um pensamento exposto Uma palavra É um pensamento exposto No princípio Era a palavra Deus Ele expôs os seus pensamentos Em falar E chamou Jesus Então tudo o que Jesus disse E tudo o que Jesus fez Foi uma manifestação dos pensamentos de Deus Assim como o homem pensa, ele é O pensamento do homem e ele são um Então os discípulos Disseram a Jesus Mostra-nos o Pai E Jesus disse Se você me vê Vocês verão meu Pai Então se você quer conhecer A ideia original de Deus Nós temos que estudar Nós temos que estudar As palavras de Jesus Quais eram as ideias de Jesus O que é que ele sempre falava sobre Qual era a preocupação dele Qual era a sua única mensagem O que é que ele falava todos os dias Todos os dias Todos os dias Todos os dias O que é que ele falava todos os dias Agora você tem que tomar cuidado Porque talvez vocês não vão ficar bem confortáveis Com o que eu vou dizer Mas antes que você discorde de mim Leia os quatro evangelhos As palavras de Jesus O que é que Jesus pregava O que é que ele falava o tempo inteiro Quais eram as suas ideias Os seus preceitos Os pensamentos originais Jesus Jesus nunca pregou prosperidade Por favor, me dêem dois minutos Eu disse, Jesus nunca pregou prosperidade Ele alimentou cinco mil pessoas Ele encheu barcos com peixes Ele pagou impostos para as pessoas Ele era rico Mas ele nunca pregou prosperidade Jesus nunca pregou fé Jesus nunca pregou fé Ele explicou a fé para os seus discípulos Mas ele nunca pregou fé para as multidões Ele usou a fé Ele encorajou a fé Mas essa não era a sua mensagem Sua ideia Sua ideia Jesus Jesus nunca pregou Jesus nunca pregou Ajuda-me, Pai Ele nunca pregou Nascer de novo Quando você lê a Bíblia Ele mencionou nascer de novo Uma vez apenas Uma vez apenas Nunca no meio da multidão Leia a Bíblia Ele mencionou nascer de novo Nascer de novo Uma vez A um homem velho Idoso Um homem idoso Duas da manhã Nicodemus Ele nunca pregou Por quê? Por quê? Não era a sua mensagem Ele nunca pregou o batismo Ainda mesmo que ele tinha sido batizado Por quê? Não era a sua mensagem Qual era a sua ideia? Abra a Bíblia em Mateus capítulo 4 Deixe que ele nos diga Aleluia 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 Ele tem 20 anos de idade Ele tinha acabado de ser batizado por João Ele passou 40 dias no deserto Ele venceu a tentação E agora ele começa o seu ministério Sua primeira declaração Para todo mundo Mateus capítulo 4 Versículo 17 A sua ideia original Daí em diante Jesus começou a pregar Daí em diante Jesus começou a pregar Arrependam-se Arrependam-se Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o reino dos céus chegou Ideia 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 Preceito Foi isso que ele pregou Arrependei-vos Arrependei-vos O que quer dizer arrepender? Escreva aí arrepender Arrepender Não quer dizer sair e vir aqui à frente E trazer o seu passado E chorar E chorar A palavra arrepender No hebraico quer dizer Mudar o seu pensamento A maneira de pensar Ideias 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 Ele disse Mude a maneira de pensar Mude a maneira que você foi ensinado a pensar Mude a sua condição mental Por quê? Por quê? Porque o reino dos céus Chegou na terra Aleluia Ele começou a pregar O reino dos céus Na terra O que é que João pregou? Mateus capítulo 3 Todos vamos ler juntos Mateus capítulo 3 João Batista É o primeiro pregador do Novo Testamento O que é que ele pregou? Versículo 1 Mateus 3 e 1 Naqueles dias Naqueles dias Surgiu João Batista Pregando No deserto Da Judéia Dizendo Arrependei Pois o reino dos céus Está aqui João João não pregou o batismo João não era um batista Ele pregou o reino dos céus Ideia Ideia A ideia de Deus É reino 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 Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 Todos por favor leiam Versículo 23 Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles Pregando as boas novas do reino Curando todas as enfermidades e doenças entre o povo Capítulo 5 Capítulo 5 Versículo 3 Seu primeiro sermão Bem-aventurados os pobres em espírito Por quê? Por quê? Bem-aventurados os pobres em espírito Feliz aqueles que são espiritualmente pobres Abençoados aqueles bem-aventurados que são pobres em espírito Todo ser humano que é espiritualmente vazio Todo ser humano que espiritualmente está quebrado Todo ser humano que espiritualmente está buscando Ele disse alegrai-vos agora Por quê? Por quê? Por que o reino do céu é seu Pois deles é o reino dos céus Leia a sua Bíblia Não leia sermões Leia a Bíblia Jovens, leiam a Bíblia Pastores, leiam a Bíblia Pegue a ideia de Deus Jesus disse Todo ser humano 6,7 bilhões de pessoas Budistas Hindu Muslimos Ateus Scientologist Scientologist Unitarianistas Agnósticos Ele disse Todos vocês Que estão espiritualmente buscando Espiritualmente vazios Espiritualmente famintos Ele disse Agora vocês podem estar felizes Por quê? A única coisa Que pode satisfazer A sua fome espiritual Tem chegado aqui na terra O reino dos céus O reino dos céus Espírito do ser humano Não é uma religião Já Isto é por isso que Não importa quão religioso você seja Você ainda não está satisfeito Porque o que está faltando no teu espírito Não é uma religião Religião É a busca do homem pelo reino Ele sabe que perdeu algo Ele não pode encontrar Então ele cria a religião Para substituir Para substituir O reino É por isso que as religiões são tão poderosas Porque a religião É a busca do homem pelo reino Budismo Hinduismo Confucianismo Islamismo Bahá Unitarianos Espiritismo Até Cristianismo 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 A palavra cristão É só encontrada na Bíblia Em toda a Bíblia Três vezes Nunca usado por Jesus Muito bom Muito bom Religião Não pode satisfazer o espírito humano A religião Te deixa ocupado Para que você não possa pensar a respeito do que você deve pensar É por isso que a religião As religiões Têm muitos programas Rituais Costumes Práticas Costumes E abaixo Acende vela Chega a oração Repita E grita E abaixo Esse é programas Por quê? Você tem que ficar ocupado Para que você não se senta vazio Vocês não se lembram de Nicodemus? Ele era um pastor E ele ouviu Jesus pregando A respeito do reino Ele era um bispo Ele era responsável por uma sinagoga Ele conhecia O Velho Testamento Ele era responsável pelos rituais E os costumes E os sacrifícios E as orações Mas quando ele ouviu Jesus Um jovem de 30 anos Ele disse a Jesus Eu quero entrar no reino Sua religião Sua religião Não satisfazia Você sabe Que o maior inimigo do reino É a religião Jesus Nunca teve problema com pecadores A Bíblia diz Eram seus melhores amigos Pecadores Ele foi chamado amigo dos pecadores A única oposição A única oposição Que ele tinha Eram as pessoas religiosas Quem foi que mandou ele ser crucificado? Não foram os pecadores As pessoas religiosas Quem o atacava o tempo inteiro? Não eram os pecadores Os religiosos Por quê? Porque o reino Sempre vai ameaçar as religiões Quando o verdadeiro chega O substituto Ele é ameaçado Arrependei-vos Por quê? Por quê? Porque o reino Of heaven Has arrived Porque o reino Dos céus Chegou A ideia De Deus Feliz Todos os seres humanos Hoje Por quê? Porque o reino É de vocês Novamente Aleluia Aleluia Meu irmão O reino O reino O reino Por favor Mateus capítulo 5 Por favor Mateus capítulo 5 E o versículo 4 Bem-aventurados São os que choram Por quê? Por quê? Porque serão consolados Por quê? O reino O reino chegou Aleluia Aleluia Versículo 5 Leiam isso Versículo 5 Bem-aventurados Bem-aventurados Humildes Por quê? Por quê? O que o povo diz? Os religiosos vão dizer Porque eles vão herdar Os céus Não é o que Jesus diz Leia aí Versículo 5 Bem-aventurados Humildes Felizes Rejoice Por quê? Porque Vocês terão a terra Por herança A religião diz A religião diz A religião diz Siga Jesus E você vai para o céu Jesus disse Não, não Siga-me E você vai herdar a terra A religião diz A religião diz Prepare-se para ir para o céu O reino diz Prepare-se para invadir o Brasil A religião diz A religião diz Você vai receber o céu E o reino diz Você vai receber propriedade Ouçam-me Eu peço Ouçam-me Quando o homem caiu Ele nunca perdeu os céus Ideia Ideia Deus nunca deu a Adão Os céus Deus deu a Adão A terra Você não pode perder Aquilo que você nunca teve Aleluia 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 O reino Prepara você Para viver na terra A religião Prepara-te para viver nos céus O reino Ele diz Ocupe a terra A religião Abandone a terra É por isso que a igreja Não serve quase para nada Mas esta igreja Será uma igreja do reino Vocês vão invadir a cidade Vocês vão comprar propriedades Vocês vão ser donos de propriedades Vocês vão crescer Vocês vão crescer Vocês vão invadir Esta cidade Para o reino do reino Bem-aventurados Aqueles humildes A palavra humilde É uma palavra É uma palavra Hebraica Não quer dizer fraco Em fato De fato É humilde Quer dizer Força Debaixo do controle Debaixo do controle Você para de gastar dinheiro Você para de perder tempo Você para de perder sua energia E você é preciso Com seu dinheiro Com seu tempo Com suas forças Você é disciplinado E ele diz Quando você está disciplinado Você vai herdar a terra Deus Deu Adão O planeta terra Você não é um cidadão Do reino De uma maneira eficaz Até que você se torne Um proprietário de terra Então eu profetizo Esta noite Que cada um de vocês Que vieram a esta reunião Antes de você morrer Vocês vão ser proprietários De terra no Brasil Adam Adão Eu tenho te dado Trees Árvores Animais Plants Fruit The water Água All of it Dominated Dominated Deus disse Adão Eu te dou a terra Ouçam cuidadosamente Obrigado Obrigado Vai E Deus disse Adão A terra é tua Todos abram a Bíblia No livro de Salmos 115 115 Salmos 115 Isto é muito importante Deus nunca deu ao homem Os céus Então o homem nunca perdeu os céus Você não pode perder o que nunca teve É muito importante Leia Salmos 115 Sejam vocês abençoados pelo Senhor Que fez os céus e a terra Sejam vocês abençoados pelo Senhor Que fez os céus e a terra Versículo 16 Os mais altos céus pertencem ao Senhor É o território dele Mas a terra Ele confiou Deu aos filhos dos homens Aleluia Aleluia Earth Earth is God's territory Os céus é o território de Deus Heaven is God's territory O céu é o território de Deus Earth is man's territory Mas a terra é o território do homem God says Deus diz I will dominate heaven Eu vou dominar os céus You dominate earth Vocês dominem a terra I am king over heaven Eu sou o rei dos céus You are kings over earth Vocês são reis da terra I am king of kings Eu sou o rei dos reis Eu sou o proprietário dos céus You are the landlords of earth Vocês são os proprietários da terra So I am lord of lords Eu sou o senhor dos senhores Aleluia Aleluia Ele deu ao homem a terra Vá para Gênesis capítulo 1 Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Gênesis capítulo 1 A primeira declaração Que Deus fez sobre você Está no versículo 26 E Deus disse Let us make man Façamos o homem A palavra homem é plural The whole species Toda a espécie Is called a man É chamada homem Let us make man Vamos fazer o homem In our own image De acordo com a nossa imagem I love that word Image Eu amo esta palavra imagem Oh It tastes good Testa bom Escreve it as image The Hebrew word means A palavra em hebraico Quer dizer Nature Nature Characteristics Character Character God says Let us make man Vamos fazer o homem In our own nature De acordo com a nossa natureza With our characteristics Just like us Como nós And our likeness E semelhança E a nossa semelhança Por quê? Why? Let them have dominion Read that, read that Let them have dominion Over the fish Sobre os peixes The birds Os pássaros Os animais As plantas All the earth Toda a terra All that creeps on the ground Let them have dominion Deixe que eles tenham dominion 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 Escreve it as dominion Escreve aí Marque Risque aí The first thing God gave man A primeira coisa Que Deus deu ao homem Was his image Foi a sua imagem Nature Nature Character Character The second thing God gave man A segunda coisa Que Deus deu ao homem Was his likeness Foi a sua semelhança Class Class You are in the God class Você está na classe De Deus Aleluia Aleluia The third thing God gave man A terceira coisa Que Deus deu ao homem Was dominion Foi dominion Say dominion Diga comigo Dominion Mais alto Todos Todos Mais alto Por que é que foi você criado Para ter dominion Por que é que Deus te criou Qual era a ideia dele Dominion Dominion Então a palavra mais importante Para você É dominion É dominion Uma palavra que você deve entender Young people Jovens Old people Pessoas de idade A palavra mais importante Na sua vida É dominion É dominion O que é dominion Escreva isso Dominion Hebrew word Escreva isso Are you ready for this Estão prontos para isso R R A D A H R A A D A H H R R R A R A D D A H H Radar Radar Dominion Radar Radar That's the word God uses Radar Radar The Hebrew word Radar É uma palavra hebraica Radar Means Quer dizer Are you ready Vocês estão prontos Escreva Escreve aí Kingdom Reino Aleluia Aleluia Deus diz Vamos fazer o homem Just like us Como nós Na nossa imagem Semelhança Nossa natureza Caráter Por que Let them have Kingdom Reino Over the earth Na terra Aleluia Aleluia God Deus Nunca deu ao homem Uma religião You cannot lose What you never had Você não pode perder O que nunca teve Man had kingdom O homem tinha o reino Quando Adão Quando Adão Desobedeceu a Deus Ele não caiu Dos céus Ele nunca teve Os céus Ele tinha a terra Ele tinha domínio Sobre a terra Ele tinha o poder De reino Sobre a terra Quando Adão Desobedeceu a Deus Ele perdeu O que Deus Tinha lhe dado Ele perdeu O reino De céus Na terra Reino Não é uma religião Mas é um governo Pelo governador O reino É o governo A partir De um governo Sobre a terra De um rei Deus disse Adão Eu sou o rei Dos céus Você é o rei Da terra E você vai manifestar Os céus Na terra Assim como eu manifesto Os céus Nos céus Eu quero que os céus Venham à terra Através do seu governo Eu quero que a terra Se pareça Como os céus Você é o meu filho Você é meu filho Você tem que fazer Da terra Como os céus O reino dos céus Tem que vir à terra Através do seu governo Você é um rei Você vai dominar A terra Para mim O que vai acontecer Na terra É o que vai acontecer Nos céus Eu quero que você Domine a terra Para o reino Dos céus Aqui está a terra Domine a terra Para mim Governe a terra Para mim Seja um rei Na terra Toda raça humana Vão ser reis Sobre a terra Adão Perdeu O reino O rei Então Veio à terra Para restaurar os reis Não para os céus Mas para a terra E então Jesus começou a pregar Arrependa Por quê? Porque o reino dos céus Chegou Essas são as boas Novas Ele tem te dado controle Sobre a terra Novamente Aleluia 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 Você nasceu Para ser um governante Você é como seu pai Você tem código genético Para governar É por isso que você odeia Ser controlado Por outras pessoas É por isso que naturalmente Você resiste à opressão Está no seu gene Ser um governador É por isso que você odeia Quando pessoas mandam você fazer algo É por isso que você odeia Dever dinheiro a outras pessoas Porque a Bíblia diz Que aquele que pega emprestado Se torna um escravo Para aquele que empresta É por isso que quando você Você tem dívida Você se torna deprimido Porque você não foi desenhado Para ser dominado Mas para dominar Você é um reino Adão perdeu o reino Jesus veio à terra Para restaurar o homem de volta ao reino Deixa eu ler Dois versículos para você Abra em Isaías 45 Por favor, rapidamente Isaías 45 Todos têm que ler isto Os religiosos Os religiosos odeiam a terra Os religiosos odeiam a terra O povo do reino Eles amam a terra Isaías 45 Isaías 45 Versículo 18 Aqui está o que o Senhor diz Pois assim diz o Senhor Que criou os céus Ele é Deus Que moldou a terra E a fez Ele fundou-a Não a criou para estar vazia Mas a formou para ser habitada Está na sua Bíblia Deus criou a terra E não a criou para estar vazia Mas Ele a formou para estar habitada Ele criou a terra apenas para os seus filhos Para governarem A terra foi feita para você É por isso que Ele não quer que você adore a terra Não adore as árvores Não adore os animais Não adore o sol Não adore a lua Não adore as montanhas Não adore os animais Por quê? Porque elas foram feitas para você E não você para elas Ele fez a terra para ser habitada Por favor, antes de eu terminar, ouçam Olhem para mim, olhem para mim A palavra de Deus nunca pode mudar A palavra de Deus nunca pode mudar Você vai governar a terra Jesus disse Ainda mesmo que Ele tenha que fazer uma nova terra Ele não quer que a terra esteja vazia Alguns de vocês pensam que Deus quer vocês no céu Ele não quer Não quer Como é que eu sei? Porque se Ele quisesse você nos céus No momento que você nascesse de novo Ele mataria você Mas Ele quer que você fique fora dos céus Por quê? Porque o teu poder está na terra Ele quer você na terra De uma maneira tão firme Ouça, ouça Que Ele provê a cura Se você ficar enfermo Ele deveria deixar você morrer Para você ir para o céu Não, Ele te cura Se você morrer E você for ao céu Ele não quer que você fique Então Ele arrumou as coisas É chamado a ressurreição Ausente do corpo Presente com o Senhor E o Senhor diz Bom te ver Mas você não vai ficar aqui Eu vou voltar para você Eu vou botar você de volta no seu corpo Ressurreição E você vai governar na terra Para sempre Apocalipse capítulo 21 A Bíblia começa na terra E a Bíblia termina na terra Porque a palavra de Deus não pode mudar Você é um rei Você vai ser um governador Na terra No final Então comece agora Comece a tomar a posse Tomei o Brasil Eu vou continuar amanhã Mas eu quero te deixar aqui Com uma história importante Ouçam Olhem aqui Olhem aqui Num reino Quando um rei Tem um filho O filho é chamado príncipe Se ela tem uma filha Ela é chamada princesa Príncipe Quer dizer primeiro Quer dizer o primeiro ali na fila para o reino Príncipe Então quando o rei tem um reino E ele tem filhos São chamados princesas Príncipe e princesa Primeiro na fila para o reino Ouçam Para um príncipe Para um príncipe se tornar um rei O rei tem que morrer É por isso Que o príncipe Charles é tão frustrado Porque a sua mãe não morre Porque a sua mãe não morre Porque a sua mãe não morre Você estava dentro dele Um ser espiritual Você estava com o pai Você é um filho Princesa Príncipe E Deus disse Eu vou liberar os meus filhos Ouçam Então você e eu Nós somos filhos de Deus O rei da criação O rei dos céus O problema é Nós só podemos nos tornar reis Quando os nossos pais morrem Se Deus é teu pai Você nunca será rei nos céus Porque ele nunca vai morrer Ideia Ouçam Existe um princípio no reino Se um rei tem filhos Ele não pode ser rei até que o rei morra Mas se o rei Quer que os seus filhos Se tornem reis Enquanto ele está vivo Ele tem que fazer algo Muito interessante Ele tem que os remover Do seu território E colocar em um território Estrangeiro Aleluia Então Deus disse Vamos fazer o homem De acordo com a nossa imagem e semelhança E eles vão parecer como nós Seres espirituais E eu quero que eles sejam reis Enquanto eu sou um rei Então os altos céus pertencem a mim É o meu território Mas a terra Eu vou os tirar Remover dos céus Eu vou os remover do mundo espiritual E colocar em um corpo terrestre E colocá-los em um território estrangeiro Chamado terra O Brasil O Brasil É uma das únicas nações na história Onde o rei de Portugal Era o rei dos reis Se você lê a sua história Vocês se lembram Que o rei em Portugal Mandou seu filho para viver no Brasil E ele se tornou rei Ele era o rei de Portugal Era o rei dos reis Aleluia É por isso que Deus diz Eu sou o rei dos reis Ouçam Todas as vezes Que o rei Foi ao seu pai Visitar Ele se tornou um príncipe novamente Vocês estão ouvindo? Então sempre que ele ia estar com o pai Ele era um príncipe Quando ele fosse longe do pai Ele era o rei Quando ele ia perto do pai É príncipe Quando ele vai para longe do pai Ele é rei Quando ele estava com o pai Ele não tem autoridade Quando ele está longe do pai Ele tem autoridade Então ir para o céu Não é bom para você Se você lê a Bíblia No livro de Apocalipse Diz assim E João disse Eu vi os santos Que morreram E eles eram príncipes e princesas Porque eles estavam com o pai Você é mais poderoso Agora mesmo Do que você será no céu A sua autoridade Está na terra É por isso que o diabo quer te matar O diabo quer te matar Para te tirar da terra É por isso Que o diabo traz a religião Porque a religião Ela tenta tirar da terra Vai para o céu Vai para o céu Vai para o céu Vai para o céu O diabo diz Por favor, vai para o céu Mas esta noite Eu profetizo Que desta noite em diante O diabo está em problemas Vocês vão tirá-lo da terra Vocês vão expulsar os demônios do Brasil Porque você tem a autoridade Você tem a autoridade Você tem a autoridade O que você amarrar na terra O que você amarrar na terra Está amarrado no céu O que você desatar na terra Está desatado no céu Você é o governador No reino de Deus Levantem-se todos E tome a posição Você é o filho de Deus Você está na terra E você tem a autoridade Diga aleluia Diga aleluia Dê um grito de aleluia 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 Ouçam-me Amanhã vai ser incrível Hoje a noite foi apenas a introdução Pegue na mão do seu vizinho Ninguém se movendo, por favor Eu vou te dar uma bênção Essa será a maior noite da sua vida Todo demônio que está na sua vizinhança Eles vão terminar esta noite Olhem para mim A coisa mais poderosa que você possui Agora mesmo É o seu corpo Aleluia Porque o seu corpo É a sua roupa terrestre Eu vou repetir O seu corpo É a coisa mais poderosa que você possui Agora mesmo Porque o seu corpo É a roupa terrestre Que você tem Enquanto você tiver Essa roupa terrestre Você está longe do pai Então você tem Então você tem A sua autoridade Aleluia É por isso Obrigada 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 Eu vou te dar um A sua autoridade A sua autoridade A sua autoridade Eu vou te dar um